Oi pessoal, hoje eu vou fazer o povo do humor, triste e feliz, desenho 2D, abre e fecha, espero que gostem, já deixe seu like, inscreva-se no canal e faça você também. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL